Música Governo se está ouçando o dia a dia Ponte Lomea no Sanfú que município Covalima Durante a comunidade do município Covalima preocupa o Ponte Lomea no Sanfú O Ponte Lomea no Sanfú que município Covalima preocupa o Ponte Lomea no Sanfú que município Covalima O Ponte Lomea no Sanfú que município Covalima preocupa o Ponte Lomea no Sanfú que município Covalima O Ponte Lomea no Sanfú que município Covalima preocupa o Ponte Lomea no Sanfú que município Covalima preocupa o Ponte Lomea Obrigado. para comprar um dinheiro de pontes. E a construção é uma coisa. Mas hoje, a gente tem que fazer um dinheiro que não é fácil. Mas hoje, a gente tem que fazer um instrução para fazer um documento para o tendero. E aí, a gente tem que fazer. Ponte Ruane construiu um tempo que o pessoal do indonesio não é. Mas agora, o governo não está a falar. Abraão Ameral, bem-vindes-vindes, em ZMN.